Quando as lágrimas eu tenho declamado Mas chegou o carnaval Todo menino é um rei, eu também já fui rei Samba que te quero sempre, volume 2, em discos, fitas e compartilhistas, só livre Aí eles vieram com aquele papo, não se preocupe, nós telefonamos pra você Lembra quando eu te pedi ajuda por aquele motivo fútil? Tá legal, eu sei que fui meio egoísta Afinal foram tantas as vezes que você me deu uma força sem eu precisar pedir que... Bom, você deve estar achando estranho eu aqui, tanto tempo afastado Mas eu tava passando e resolvi entrar Eu sei que as coisas não caem do céu Por isso eu vim aqui pra conversar Ai, Yas, o que você acha de... Vou ter que reconhecer aquele homem que atirou em mim, hoje E o Babyface vai ser acariado com aquelas testemunhas hoje Nem matamos as duas ainda Babyface, um perigo real para Cidinha e Leda Mesmo com polícia, por tudo com um entrelado, eu morro de medo Esse homem é capaz de tudo, Valkyrie Perigosas Peruas Hoje, 10 para as 7 da noite Globo e você, tudo a ver